Técnicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todima em todos eles. Piso 57 por 57 extra, R$ 31,90. Porta NGM branca, laminada, R$ 399,90. Tubo PVC esgoto, 100 milímetros, R$ 89,90. Bacin Cepa Zip com caixa, R$ 389,90. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Com salto no desenvolvimento da infraestrutura, educação e saúde, Três Lagoas vive um novo momento. O acesso ao novo hospital regional, a chegada de mais de 3 mil equipamentos, a entrega das chaves do hospital e a inauguração prevista para 15 de junho vão mudar o panorama da saúde pública na região. Mais de 10 municípios serão beneficiados pelo hospital regional de Três Lagoas. Os municípios melhoram juntos. O estado todo cresce. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate? Compra o MS-CAP e que uma hora a sorte chega. Pode comprar, não tem erro. Vou continuar comprando e vou ganhar mais uma vez. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Superdiro, 20 prêmios de mil reais cada. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG em cada. No quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. MS-CAP, ajude e concorra. Fala, Chuchu. RCN Esporte está no ar na sua TVCHD, canal 3.1. No ar também, nas zonas sonoras da FM e da Cultura FM. Muito obrigado por você estar sintonizado. Muito obrigado por você estar plugado. Muito obrigado, Chuchu, por você estar aqui sintonizado. Bom, Botafogo arrancou uma vitória de virada para cima do Internacional. Mas no final, meu amigo, a briga generalizada manchou o futebol. Foi uma partida movimentada no Beira Rio. O Internacional até saiu na frente logo aos oito minutos em gol em cobrança de pênalti de Edenilson. Pênalti que foi muito contestado pelo zagueiro botafoguente Felipe Sampaio e acabou sendo expulso. Com um homem a mais, o Colorado conseguiu ampliar cinco minutos depois, com Fabrício Bustos. Porém, aos 18 minutos, Vinícius Lopes aproveitou bola que sobrou após bate e rebate para descontar. Mesmo com um homem a menos, o Botafogo continuou tentando. E a insistência foi premiada aos 13 minutos da etapa final, quando o Erisson marcou de cabeça. Mas o lance de maior emoção saiu nos acréscimos, quando, após rápido contra-ataque, Hugo marcou o gol da virada. O ponto negativo foi a briga generalizada, que começou após o apito final. Lamentável o que aconteceu no final da partida entre Botafogo e Internacional. Brasil. No Mineirão lotado, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo no primeiro de dois duelos, porque foi pelo Campeonato Brasileiro e, nessa semana, tem a Copa do Brasil. Se liga. Com gols de Nacho Fernandes e Ademir, um em cada etapa, o Atlético Mineiro conquistou uma vitória importante neste domingo, diante de mais de 55 mil torcedores, sobre o Flamengo, por 2 a 0. Com os times longe de seus auges técnicos, a disposição e a técnica de certos atletas tornam a partida interessante, com chances lá e cá. A primeira tentativa foi de Alan, chutando por cima, mas foi Andrés Pereira quem obrigou as primeiras defesas de Everson. Primeiro, de falta. Logo depois, em bela jogada individual. A partida deste domingo serviu como uma prévia de quarta, quando os times voltam a se enfrentar em Belo Horizonte, mas pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Turco Mohamed, Antônio Mohamed, do Atlético Mineiro, falou que agora é hora de descansar e já está prevendo aí um novo jogão para quarta-feira. Lembrando que o jogo de quarta-feira entre Flamengo e Atlético Mineiro, a partida de ida, é em Belo Horizonte. E o Dorival Júnior, meu querido diretor, também admitiu que esperava uma evolução do time depois da vitória do Cuiabá, mas o time estava apagadinho. Confere. Às vezes as explicações não têm fundamento, porque a tendência, por aquilo que foi realizado no jogo anterior, é que houvesse um crescimento da equipe. É natural que todos nós esperássemos por um momento como esse, imaginando que para um clássico como o de hoje, nós realmente tivéssemos uma atuação superior já àquilo que aconteceu no meio de semana. Caminhos nós temos, agora nós temos que trabalhar para que isso aconteça e chegarmos a uma condição em que daqui a pouco o time consiga fazer essas movimentações necessárias para que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais naturais. Nós tivemos muito pouco jogo entre linhas hoje e com isso nós fizemos com que o Atlético se sentisse de uma forma bem confortável. Pouco agredimos e em razão disso nós tivemos muitas dificuldades de uma chegada maior. E hoje, fechando a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Palmeiras, o clássico Choque Rei. Vamos ouvir aí o Caleri do São Paulo falando deste clássico. Vai ser uma grande batalha. Esperemos ter a torcida de nosso lado. Eu penso que vão alotar o Morumbi e que vamos a regalar um bom partido para todos os televidentes e esperamos levar a vitória para casa, que vai ser o mais importante. Dois jogos contra Palmeiras com três dias de diferença. Obviamente, tem que separar. Nosso primeiro objetivo é jogar segunda, sumar a maior quantidade de pontos no Brasileiro. E depois sabemos que temos mais um confronto com eles por Copa do Brasil, que é um confronto mais largo, que tem 180 minutos. Então, vamos deixar a vida segunda para levar os três pontos e depois vamos pensar na Copa do Brasil. Lembrando que esse jogo é no Morumbi. Você viu três dias de diferença, né? Por quê? Nessa semana, São Paulo e Palmeiras voltam a se encontrar, assim como Flamengo e Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. Agora, do lado do time do Verdão, Gabriel Menino também falou sobre esse embate contra o São Paulo. É muito bom voltar a jogar, ainda mais voltar a jogar bem. Eu acho que eu coloquei uma meta na minha cabeça e eu estou cumprindo ela. Estou me esforçando o dobro, estou trabalhando muito. Eu acho que isso vem também. Eu acho que o universo começa a jogar o seu favor novamente e você começa a ir bem de novo. Eu tenho um sonho de ganhar brasileiro, então acho que vai ser um clássico à altura para a gente. E a gente sabe do nosso objetivo. A gente tem sonhos, focos, objetivos a ser realizado. Então, acho que vai ser um clássico. Acho que vamos entrar com tudo, com força máxima. Eu tenho certeza que vamos manter a liderança aí e segue os três pontos. E amanhã, aqui, neste programete esportivo, você fica sabendo como foi São Paulo e Palmeiras. Diretor, partiu? Bora pegar aquele almoço? Vem aí, pulseira de prata e na sequência a casa é sua. Beijo, tchau. E agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC Agora.